E vocês já notaram que sempre que eu quero alguma coisa, sempre aparece uma parede na frente? Sempre aparece um obstáculo? E esses obstáculos são a depressão, a raiva, o estresse, a falta de dinheiro, qualquer coisa que você escreveu aí. Se eu ficar focando aqui, você vai notar que você vai bater e a tábua não vai quebrar. Então, aonde eu tenho que focar? No coração dele. Porque eu quero conquistá-lo e a única maneira de conquistá-lo é arrumar o coração dele. O coração dele tem que estar na minha mão. O coração da minha esposa tem que estar na minha mão. O coração dos meus filhos tem que estar na minha mão. O coração dos meus clientes tem que estar na minha mão. Se eu olhar as dificuldades que eu tenho, isso nunca vai ocorrer. Então, eu tenho que arrumar o coração dele. A esposa dele não vai gostar muito. Mas, a azar é dela. Porque eu vou aumentar o coração dele. Então, vamos lá. Eu vou me colocar... Não é assim, gente. Tem gente que estica o braço e fica com medo. Não fique empurrando. Porque o problema é que você não empurra. Tem muita gente que empurra o problema. Então, o cliente diz assim... O que é procrastinação? É empurrar com a barriga. Tem gente que tem problema, vem empurrando. O problema não se empurra. O problema se quebra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu estou aqui... Eu sei que aqui tem uma bateria. Se eu focar nela, acabou. Eu simplesmente não vou fazer... Yes! Quem quer, está segurando a deda do outro. Para não ser como você. Certo? Eu quebrei para segurar a sua. Ok? Você prepara do jeito que precisa. Se eu estou retornicionado, posiciona. Eu posso te fazer as pernas. Não, se eu não boto, eu vou pegar lá. Contrário. Eu vou pegar lá, sem você. Dá um pouquinho mais para a perna da frente. Isso. Olha, gostou. Primeiro de tudo, gostou. Segunda questão, esquece o que você tem aqui. Olha aqui na minha. Tá vendo? Isso aqui é as porcaria que você tem na tua vida. Se eu focar aqui. É isso. Porque o foco é o meu coração. Então, olha através da tábua. Não olha por meus olhos. Se eu enxergar o meu coração, só que o meu coração tem uma bateria. A única maneira de chegar lá, é olhando através. Tipo o Tandercats. Se fizer uma olhando a cabeça. Olha. Além da tábua. O corpo vai fazendo movimento até você conseguir confiança dentro de você. E vai dizendo. Eu posso, eu consigo, eu sou a paz. Eu vou dar uma dica para quem está aqui no salto. Se quiser tirar a cordura, a psicologia. Ok? Se não achar que não acaralha, pode continuar. Eu posso, eu sou a paz. Você tem que ter. Talvez, com medo da ciderola e de uma hora. mais medo, melhor olha o que você recebe para você é simples é fácil falar esquece, não tem mais ninguém aqui só existe você muda a tua prensa eu posso, é simples isso aqui é um papel não lhes ocorre é isso não dá pergunta foca em quanto lhes ocorre tem um motivo para vocês que eram quanto lhes ocorre esquece esquece do problema olha do meu coração isso muda teu estado muda teu estado vai mudando sim 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 pastor não pode falar você quer costs isso aqui é um galvérico mudo até o estado mudo até o estado lποι Líder M1 nunca levou a tábua para cá A mão para cima Obrigado Aplausos 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 Esquece força, tua postura, teu foco e as tuas crenças. Isso é o que vai te dar diferencial lá fora. Eu estou um pouco me lixando com a maneira. Eu estou um pouco me lixando se você é capaz ou não de quebrar a maneira. Mas eu estou muito preocupado com você lá fora. E a única maneira de você provar que isso tudo é algo que ficou em você, é fazendo isso. Porque você vai sair daqui sabendo que nada mais vai te segurar. Que você vai parar de protestar nas coisas. Que você vai parar de temer. Que você vai parar de ser tão negativa. E aí isso aqui vai deixar de existir na tua vida. Entende? Agora, a grande questão é se você quer isso ou não. Você quer isso? Não, mas se você quer isso ou não quer? Você precisa para provar para você que você pode. Não é para provar para mim, nem para nenhum dos teus colegas aqui. É para provar para você. E você vai fazer isso agora. Agora, você tem três pessoas com quem que você quer. Que me interessa você. 50% Vamos lá. Olha só. Você consegue. Você vai bater na minha mão. Você vai bater na minha mão. Você fez assim. Olha para eu te mostrar o que você fez. Segura. Você vai fazer sua mão. Você fez assim. Estava indo tudo. Ele disse, agora não vai vir. e ela tá assim tá vendo? quando eu não ia conseguir foi ou não foi o que você pensou? eu não pensei é a tábua não é meus dedos eu não quero voltar pra casa com a mão engessada eu não tinha responsabilidade eu não tinha eu vou no seu interesse não vou também falar pra casa eu vou ser linchada vai não vai ser progredido vai ser progredido sim e eu tenho que pagar mais carvalho você aceita você aceita vai ser compadre você aceita 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 Aplausos